A rede de escolas técnicas do Sistema Único de Saúde oferece cursos de qualificação e até especialização para quem trabalha na área. É mais capacitação para quem cuida da saúde das pessoas. Noélio trabalha como motorista do SAMU, o Sistema de Atendimento Móvel de Urgência. Buscando mais capacitação, ele agora faz o curso de técnico em enfermagem. O condutor já é um socorrista. Agora você já imagina você ter em uma ambulância um condutor socorrista e técnico de enfermagem. A Masília é policial militar e atua como técnica em raio-x. Ela também faz o curso. Na área de assistência de enfermagem, você pode ser mais útil também na comunidade, na sua própria família. E como eu sou líder comunitária também, eu posso estar dando instruções nas escolas quanto à melhoria da qualidade de vida e prevenção de doenças. O curso promovido pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal faz parte da Rede de Escolas Técnicas do SUS, voltado para quem trabalha na área da saúde. Em todo o país, a rede tem 36 escolas públicas que oferecem cursos técnicos de especializações e qualificações. Nós temos cursos que vão desde a formação inicial do auxiliado técnico de enfermagem, a qualificações como a radiologia, a citologia e também cursos de formação com os cursos de formação de agentes comunitários de saúde. Então, a gama, diria, de cursos é muito vasta e responde às necessidades do sistema, que são necessidades de caráter geral e necessidades também específicas. Para 2013, a previsão é de investir 115 milhões de reais, principalmente para a capacitação de profissionais para atendimento de usuários de CRAC. A qualidade de atendimento está ligada diretamente à questão da formação. Melhor ainda é a formação que é direcionada para a necessidade do sistema. E a necessidade do sistema, naturalmente, está atrelada à necessidade da população.